Olá meninas, tudo bem? No videozinho de hoje eu vou fazer uma resenha desse lencinho aqui, tá? Na verdade é dessas toalhinhas umedecidas, essa Use It Baby, que também a Vânia Santos, do canal, né? Vânia Santos pediu pra mim tá fazendo e eu vou fazer pra mostrar pra vocês, tá? Como é essa toalhinha. E antes de mais nada, gente, você que não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, tá? Aí embaixo, de curtir, caso você tenha gostado do vídeo. E vamos lá falar da toalhinha. Gente, então, essa toalhinha aqui, ela já tá, ó, no finalzinho. Ela veio com 100. Ó, ela já tá acabando. Eu falei, deixa eu fazer a resenha antes que eu acabe com ela e não consiga fazer. Ó, tem até o precinho aqui, que eu fiz no videozinho de comprinhas. Eu paguei 7 reais nessa... em 100 toalhinhas. Comprei no site da Bifarma. E eu sempre tô fazendo resenha de lenço, que eu comprei vários lenços que eu não conheço pra poder testar e também fazer resenha pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. A toalhinha, gente, ela é assim, ó. Ela é... sai uma por vez. Ela é grandinha, ó. Ela estica, estica bastante. Ó, o tamanho dela é assim. Ela estica bem, não rasga. E... gente, ela não é... pra quem não gosta de toalhinha com... é... assim que faça espuma, ela não faz. Ela é seca. O que me chama a atenção é que ela é bem seca. Assim, não bem seca. Ela limpa muito bem. Porém, ela é seca, sabe? Ela não faz espuma. Quem não gosta de espuma... ó... Não reparem minha unha, tá, gente? Que eu não consegui fazer ainda. Aí, ó... Ela não sai espuma. Ela... ó, é molhadinha assim, na medida. Um pouco menos do que na medida, né? Ela é um pouquinho mais seca do que as toalhinhas que não fazem espuma. Mas... é... limpa. Pra função de limpar a bundinha, cocô, xixi, tá... tá ok. E também ela tem, gente, um cheiro muito forte. Ela é bem forte. O cheiro dela é... Assim, pra quem não gosta de cheiro, gosta da toalhinha mais suave, é... não recomendo ela não. Porque ela é muito... ela não chega a ser fedida. Mas ela é bem... o cheiro é bem forte, tá? Então, se você não gosta de cheiro, não... não use ela. Porque ela é um cheiro muito... bem forte mesmo, tá? E... eu esqueci de falar... mostrar aqui pra vocês as informações que tem no pacotinho. Eu falo aqui... toalhinhas umedecidas. Use It BAME. Com extrato de aloe vera. Dermatologicamente testado. 100% sem álcool. Contém sem toalhinhas umedecidas. 19 por 5 centímetros. Vezes 15 centímetros. E... não deu alergia. Eu gostei dela. Compraria de novo, porque eu não vi problema nenhum quanto ao cheiro. Ou ela ser um pouco seca. E... vou usar outra, porque eu comprei outras também. E... assim que eu usar, eu venho mostrar pra vocês, tá bom, gente? Espero muito que vocês tenham gostado. Esse foi o videozinho. Não tem muito do que falar, né? Só um lencinho mesmo, uma toalhinha. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Um grande beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.